E tenho a dizer agora que elas fizeram sim o perfil ideal para concorrer ao MIS. Para ter acesso ao concorso de MIS. Pronto, a questão de ser jardada ou não jardada, nós acompanhamos também isso. Na verdade, essa informação, posso afirmar categoricamente que é falsa. É falsa sim, porque, direita, é só ver nas imagens, nos vídeos. O vídeo afirma e comprova que a nossa MIS atual eleita não é jardada. Eu vi, eu vi, Gelson, eu vi as imagens, eu vi as fotos da candidata. E, sinceramente, não vi nada de mal, mas como as pessoas, como as candidatas falaram, para sermos imparcial, para sermos imparciais, temos que fazer todas as perguntas. Porque o corpo dela pareceu um perfeito, o rosto, o corpo, uma candidata belíssima. Mas estamos só a fazer aqui as perguntas. Eu não acho que tenha alguma coisa de errado com a candidata. Que fique bem claro para o comitê e para o público, que eu, particularmente, achei a candidata maravilhosa. Mas não temos mesmo que fazer as perguntas. A outra pergunta que as meninas fizeram, que eu apontei tudo o que fomos ouvindo nos vídeos, todas as reclamações e tudo o que alegaram as outras candidatas. Elas disseram, uma delas disse que viu que o motivo do problema era porque quatro horas antes do concurso, já tinham publicado a foto da MIS e disseram, já tinham anunciado que ela seria a MIS. A pergunta é, quem fez esta publicação? Não foi por parte do comitê. Pois não, Gelson? E como é que esta informação foi para fora, para o público? Leica, no concurso MIS não existe candidata a vencedor antecipado. Nunca aconteceu. Nós entregamos sempre a responsabilidade à mesa de juros e, por unanimidade, ele se escolhe e elege a candidata, de acordo com o perfil, o requisito para ser MIS. Isso é o que haver agora, neste momento. A nossa candidatura eleita é uma candidata que oferece condições. Tem o corpo, tem a altura, tem a beleza. Agora, dizer que quatro horas antes, notou-se uma publicação de que já tem uma candidata eleita, que é a nossa candidata fora eleita, eu tenho a dizer o seguinte, que nós também ouvimos depois do Cagana, não é que um jovem que é fã da candidata, e que tinha como a candidata favorita dele, do peito, publicou dizendo que a candidata é minha favorita. É normal que alguém, neste momento, num concurso em que a Branca, por exemplo, esteja a participar e diga que, olha, a Branca é minha candidata, já é a minha. Pois. Uma coisa é dizer, é uma coisa de alguém que não faz parte do comitê, não é membro do comitê, não tem amizade com o comitê, nem se um dia fez parte do comitê, informar e publicar isso. Ok. A outra é, alguém membro do comitê, publicar e dizer que a candidata favorita é a Flana. Isso, Lega, nós temos tido todo cuidado de preparar os nossos colegas, os nossos membros e as candidatas, de que não existe miste antecipado. Não existe, Lega. O que acontece é que, e é normal, é fã de uma das candidatas publicar e dizer que ela é a minha favorita. Aquilo é normal. Não sei se a Lega concorda comigo. Uma vez que a Lega... Sim, 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 concordo plenamente. Muitas vezes nos concursos nós pegamos as fotos, a fulana é minha candidata, para mim essa é a miss, para mim a fulana é a miss, isso é normal. Deixa-me só entender, Gelson, alguém publicou, por exemplo, minha candidata favorita, para mim a miss, é a fulana, e uma das candidatas teve acesso à informação e sentiu-se, espalhou para todas as candidatas, ou várias viram, mas sentiram-se ameaçadas por uma publicação que nem sequer tinha nada a ver com o comitê. Foi isso que aconteceu. E elas disseram que depois de verem esta publicação, depois de perceberem que tinha a foto da miss, da candidata, elas disseram que não queriam subir ao palco, que não queriam mais participar. É ou não é verdade, Gelson? Gelson, eu gosto da verdade, e eu amo a verdade. Não existe verdade falsa, nem falsidade que é verdade. Ou é falso, ou é verdade. Pronto, na verdade, houve um descontentamento das candidatas ao subirem no palco, porque é muito normal quando as candidatas sempre se aflita, não é? E incapaz de poder concorrer com a competência de uma outra candidata. Que é normal. E acho que a Julieta foi miss, miss Angola, representou-nos muito bem, e na casa tem sempre candidatas que sentem-se inferiores com as outras. E há sempre aquelas meninas que tentam dividir o grupo. Grupo de cinco, grupo de seis, grupo de sete. E são esses grupos que se meditaram, na verdade, que ameaçaram, inclusive, de que se essa candidata vencer, vamos, de tanto, jogar pedras, destruir o concurso, destruir o comitê. Então, foi uma situação de cunha, Gelson. Mas, vamos dizer sim, que elas tiveram, sim, que foram intimidadas em subirem no palco pelo requisito que apresentava a nossa candidata. E quando estamos em um concurso, Gelson, só vencem uma. Não vencem todas. E vence aquela que tem o requisito, aquela que tem o perfil para servir. E a nossa candidata, agora, eleita, tem o perfil, tem o requisito. E ela venceu, Gelson. E, sem sombra de dúvida, e se veja, Gelson, no 100% que temos os comentários, 95%, 99% está a favor da candidata. É só a Gelson a notar isso. Agora, existem especulações de que um dos membros do comitê publicou, um dos membros do comitê disse às candidatas que a vencedora achou uma outra. Gelson, nós estamos a fazer um inquérito, um trabalho investigativo, ao longo da preparação toda, do princípio até aqui, para apurarmos, abraçar o espaço. E, na verdade, existe um membro do comitê que passou essa publicação às candidatas, mostrou, intimidou as candidatas, conquistou, ou então mesmo namorou, ou beijou, ou se viu uma das candidatas. Zuleika, nós vamos sim, neste momento, comprometemos a partir do programa tarde nosso, exclusivamente ao vivo. Como é que eu posso dizer a Zuleika? Vamos apertar, vamos tender a afastar essas candidatas e sentir a mão pegada da justiça. Gelson, uma... e até nem é uma pergunta, mas é o que tens a dizer como presidente do comitê Miss Wich ao comportamento, o que tens a dizer para as candidatas, sobre o comportamento que elas tiveram, porque isso eu nunca vi, nunca vi em toda a minha vida, e que era um momento, podia ser um momento tão bonito para a Jandira, afinal de contas, a eleição dela, e acabou por ser um momento triste, confuso, em que ela teve que fugir, tiveram que tirá-la porque podia ser agredida ou havia confusão, o que tens a dizer às candidatas? Independentemente de elas estarem revoltadas, tens a dizer sobre o comportamento delas, principalmente em estragar um momento que podia ser muito bom que é da vida dela, que faz parte da história dela, e que acabou por ser um momento estranho e pesado. Nós lamentamos bastante, são 20 anos de gala de Mito Ruiz, nós preparamos com todo cuidado esse evento, essa gala, e se a Zuleca vê o glamour que apareceu a gala, a forma que foi organizada, foi feita de uma forma especial, a pensar nas candidatas, a pensar no nosso público, o gente, não só, pronto, só temos que lamentar e dizer às candidatas que tenham calma, que mantêm o ânimo no lugar, pedimos às candidatas que parem com especulações, com informações falsas, nós, na verdade, pedimos ser a desculpa ao público em geral, pelo sucedido, pelo constrangimento, mas também pedir ao público que reconheçam o potencial da nossa candidata a Zuleca, que o público, por favor, solidarize-se com a nossa candidata, mas, acima de tudo, nós pedimos perdão e desculpa pública pelas nossas candidatas, pelas nossas meninas, né, porque não esperávamos, Zuleca, não esperávamos, na verdade, nós superamos os 20 anos do comitê, do concurso, com muito, muito, muito sacrifício, Zuleca, com muita satisfação, com muita, muita energia e força, Zuleca, só para ver, que nós passamos no, 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 no tarde, nossa, na sexta-feira, nós mostramos uma dinâmica, uma força, uma imagem diferente do que é que aconteceu hoje, e no sábado, as candidatas aportam-se desse jeito. Nós pedimos perdão mais uma vez, perdão, perdão ao público, pelos pedidos, por tudo aquilo que aconteceu, estamos tristes também, Zuleca, não esperávamos no comportamento das nossas candidatas, mas que as candidatas Zuleca mantenham a calma, relaxem, não havia necessidade de tanto, de tanto, não havia necessidade de jogarem as faixas que já lhes vieram ao longo da gala, ao palco, rasgarem, jogarem pedras, objetos, Zuleca, não havia necessidade. Pronto, nós condenamos isso, que não aconteça, Zuleca, com outros concursos, não é? Com outros eventos, e que tenham calma, por favor, de candidatas. Neste momento, Zuleca, nós passamos um comunicado que é novo, e acho que vamos, vamos, vamos mesmo neste momento, divulgar a exclusiva à tarde da rosa, de todas as candidatas envolvidas neste ato, não é? Principalmente a primeira dama, a segunda dama, e o Nore, a Miss Fotogenia, a Simpatia, a Miss Empresa Y3A, estão todas desclassificadas, todas, Zuleca, porque é um comportamento, Zuleca, é um comportamento, isso, foram todas, a primeira dama, a segunda, Miss Simpatia, todas as candidatas envolvidas na confusão, foram desclassificadas, é isso, Gelson, já para terminar, por favor? É simples, Zuleca, é simples, porque nós passamos ontem, domingo, a buscar informações, nós passamos até amanhã de hoje, buscar informações, investigar, inclusive, as informações que o vice-presidente namorou com a Miss, beijou a Miss, no hotel, nós buscamos tudo isso, juntamos, pedimos todas as candidatas, não há prova nenhuma, Zuleca, não há, nós temos que ter prova quando nós tentarmos a afirmação com alguém, antes de caluniar, antes de difamar, temos que ter a prova daquilo que a gente fala. Ai, de maneira nenhuma devemos caluniar os outros, Gelson, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite, por estares aqui para explicar para toda a gente o que realmente aconteceu, o que se passou, a versão do comitê Miss Suís, que nós não tínhamos tido até agora, muito obrigada, todo o sucesso para o comitê, boa sorte, boas energias para a Jandira Monteiro, que é a Miss Suís 2022 e esperamos tê-la aqui no programa para conversar um pouco, saber quais são os seus projetos e que força ela vai levar para o Miss Angola. Um abraço e até a próxima. Zuleca, Zuleca, Zuleca. Gelson? Zuleca, Zuleca, Zuleca,